O meu vestido de noiva. Vestido que eu tanto sonhei usar. Ora, que importa? Vai se casar com o Rafael? Eu sonhava em entrar na igreja. De branco, vitoriosa, ao lado do Rafael. E agora meu casamento será uma humilhação. Tem o ódio desse vestido! Tem o ódio! Tem o ódio de você! Priscila, pare! Priscila, pare! Eu vou acabar com você! Você tá fora de si! Para! Ódio! Toma! Priscila! Priscila! Toma! Para! Sai! Toma! Sai! Toma, o seu... Não, não, não. Não, Agnes, não, não vá até lá. Eu ouvi um grito, parece ser a Cristina. Ela está fora de si, melhor deixá-la com a mãe. Ah, Agnes, eu estou tão preocupada. A Cristina ultrapassou todos os limites. Eu temo por ela. Ela não merece esse casamento. Ela não merece essa felicidade. Tenho boas notícias. Sua mulher quer se tratar. É inacreditável. Ela sempre se recusou. Ela quer reconquistá-lo, doutor. Por isso quer ficar boa. O meu casamento já acabou. Mas é preciso que fique o máximo que puder com ela. Que haja com o marido. Para ela ter estímulo para melhorar. Amanhã é o casamento do Rafael. Eu vou levá-la comigo. Espero que não faça nenhum escândalo. Ela está disposta a se curar. Deve estar disposta a ser um bom marido. Chega, Cristina. Chega. Chega. Calme-se. Vamos. Escolha o seu vestido do casamento civil. Lave o rosto. E erga a cabeça. Vou. Vou de negro. Vou de luto. Não. De luto, não. Viste-se roxo. Você vai ficar linda. Case-se, Cristina, e dê o troco. Sim. Eu vou dar o troco. A culpa é dela. A culpa é toda dela. Serena! Se ela não tivesse aparecido, Rafael, minha mãe, eu não sabia o ódio que eu tenho da Serena! Cristina? Cristina, você vai ter a sua chance. Sim. Sim, mamãe. Eu vou me casar. E depois eu me vim, o da Serena. E depois eu vou me casar.